Partiu pro jet, refugiu o saco a F Mas não era assim, rendei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Pra quem desacredita, o mundo não girou pra nós Se eu tô bem, merito meu, não vem falar que é boy Cresci no meio da maldade, vi vários morrer E aprendi que a malandragem é saber viver Então brisei nas melodias, comecei a crescer Vi meu castelo de madeira, do nada erguei Fui aplaudido na quebrada sem desmerecer Agradeço papai do céu, me espelho em você Partiu pro jet, hoje eu saco a F Mas não era assim, rendei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Partiu pro jet, hoje eu saco a F Mas não era assim, rendei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Pra quem desacredita, o mundo não girou pra nós Se eu tô bem, merito meu, não vem falar que é boy Cresci no meio da maldade, vi vários morrer E aprendi que a malandragem é saber viver Então brisei nas melodias, comecei a crescer Vi meu castelo de madeira, do nada erguei Fui aplaudido na quebrada sem desmerecer Agradeço papai do céu, me espelho em você Partiu pro jet, hoje eu saco a F Mas não era assim, rendei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Partiu pro jet, hoje eu saco a F Mas não era assim, rendei de mobilete Sonho de moleque, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Costice o idioma, que nunca se esquece O sofredor merece ter uma condição Forte abraça Alemã Hi, espondido de novo FG Original Respeita, respeita... Aay snorkep Guんなug Pan